Muita chuva, chuva, chuva aqui em Saboeiro do Ceará, fazenda nova, sítio Fazenda Nova, Saboeiro do Ceará, graças a Deus, tome água. Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo de chuva em município de Nordeste do Brasil, não se esqueça de deixar aquele like e de compartilhar esse vídeo. Bom dia, bom dia a todos, aí ó, sábado aleluia, como amanheceu aqui o rio Paraú na cidade de Triunfo Potiguar, 30 de março de 2024, muita chuva nas cabeceiras do rio Paraú, aqui a passagem molhada na cidade de Triunfo Potiguar. Águas que, consequentemente, estão descendo para o Berdo Ega e do Berdo Ega destino até o Medubim, muita chuva aí aumentando, viu, o nível da água aqui ainda continua subindo. Olha Lucas, olha Lucas, chama de chuva, e o lazer em Paraíba, sábado de aleluia, Nordeste é assim. Olha menino, só benção. É só benção, é só benção. Sábado de aleluia, cuide a Lucas, cuide a galera, compartilha, dá o like e tome chuva, Deus de comando de tudo. Curva boa aqui no Ceará, Mambarsa, 5 reais chuveiros do Anoraco, 29 de março de 2024. Muita água. Meu amigo Lucas, olha aqui, região aqui de Souza, paraíba. Estou aqui numa comunidade chamada de Campo Alegre, no município de Vierópolis, né, muita chuva, muita chuva mesmo. Botando a cair boa chuva novamente aqui na nossa região. Chuva vem aqui na cidade de Santo André, dia 30 de março. Muita Muita chuva aqui nesses dois dias em Barcelona. Barragem sangrando Cortando o leite de Barcelona Aqui Não dá água nesses dois dias E vai chover mais Olha o tempo Bom dia, bom dia Trairi Marreca, Trairi Ceará Marreca, município de Trairi Muita chuva nesse momento Hoje 30 de Março De 2024 Pau da água e trovão Muita água Nesse momento Às 10 da manhã Bora, bora, cuida Boa tarde nosso amigo Lucas Hoje é a 29 do 3 de 2024 Tá chovendo Canal Desenavando o Sertão Do nosso amigo Lucas Seja de astros boi Manteve para o Palmeirinho e Ceará De 4 de 2024 Manteve para o73 Does desse jeito Você é o morro Manteve para o Palmeirinho Tá chovendo Manteve para o Ali Arrecado De 1 Manteve para o Fluture Pode ter Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, mais um vídeo aí pro canal desdravando o sertão. É água muita, menino. Segura. Oi, da garana do grupo, nesse momento aqui em Varjota, agora mesmo, começou a cair água, graças a Deus. Varjota, Ceará. Pela chuva na cidade de Quixadá, do estado do Ceará. Desde as 8h50 da manhã, que chove. Na realidade, começou a chover de madrugada. Deu uma paradazinha de manhãzinha e começou de novo. Olha aqui como é que já está aqui, ó. E aí, Lucas. Se gostou do município da Copa de Área. Amei todinha. E aí que ainda está chovendo. Eita, gente. Boa tarde. Hoje, dia 29. Seixa-feira da Paixão. Muita chuva aqui na região do Sítio Novo. Lugar que não gosta de chover muito, mas hoje está abençoado. E Sítio Novo. Muita chuva, muita alegria, Mato Verde. E aí, pessoal. Boa tarde aí, pessoal do Grupo Desbrava no Sertão. Chuva chegando aqui, esse torrão de lava da Mangabeira. Agora, 29 de março. Esse momento chove muito em Fortaleza, meu amigo. Dia 30 de março de 2024. Muita chuva aqui em Fortaleza, meu velho. Bom dia, meu amigo Lucas. Hoje, sábado, 30 de março de 2024. Mais um dia de chuva aqui em Fortaleza, meu amigo Lucas. Aqui para o canal do meu amigo Lucas, desbravando o Sertão. Hoje, 30 de 3 de 2024. Cidade de Paulista, Pernambuco. Tempo amanheceu nublado. São 6h29 da manhã. E o tempo está desse jeito, fechado. Desde ontem, dia 29, que está dessa forma. Bom dia a todos. Hoje, dia 30 de março de 2024. Diretamente do Fortaleza e do Ceará, para o destravão do Sertão. A todos, um bom dia. Chuva, muita chuva. Eita, galera. Aqui a Fortaleza amaheceu debaixo da água. 30 de março de 2024. Semana Santa. Fortaleza. Obrigado a você que assistiu a esse vídeo. E gostaria de saber até onde esse vídeo chegou. Diz aí no comentário qual o nome da sua cidade. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.